Gente, veja só que interessante, você já deve ter observado, é muito interessante, tem aparecido muitos animais silvestres, né? Nas áreas urbanas, nas áreas rurais, volta e meia estamos aqui informando. Isso acontece exatamente por quê? Por que será, hein? E eu gosto, eu vou te confessar, eu adoro falar dos... Ah, olha só, é já a guatirica, é essa, né? Olha que beleza de animal, hein? Esses dias mostramos lá o Saruê, que a Lili ama de paixão, né? A Lili me falou, Serginho, que bichinho lindo, a Lili me falava hoje de manhã, teve aquela coruja maravilhosa. A Samara Fagundes, ela vai conversar com a gente exatamente a respeito disso, dessa fauna, né? Como é que esses animais surgem com tanta facilidade, minha querida Samara Fagundes? Minha amiga querida, seja bem-vinda, sempre bem acompanhada. Bom dia, Samara. Bom dia, Sérgio. Bom dia pra você que acompanha o Balanço Geral Manhã. Pois é, os animais estão cada vez... é cada vez mais comum, não é? Ver os animais silvestres na área urbana. Mas, na verdade, não são eles que estão invadindo o espaço, não. Eu estava conversando aqui com o engenheiro florestal. O motivo é que nós estamos invadindo os espaços deles. E é isso que ele vai explicar agora, porque, qual é o motivo, não é, engenheiro? Ele quer dar sedurbes desses animais cada vez aparecendo nas residências de casas. Nós temos registrado aqui, em todo o jornalismo da TV Atalá, diversos tipos de animais. Bom dia. Bom dia a todos. Então, nós, como você bem falou, estamos invadindo o habitat dos animais, né? Então, a especulação imobiliária, a ampliação das áreas agropecuárias, o desenvolvimento, por si só, tem chegado nas zonas rurais, transformando esses ambientes cada vez mais difíceis para esses animais. Então, eles, atrelados a outros fatores climáticos, como desmatamento, próprias mudanças climáticas, estão indo em busca de alimentos cada vez mais escassos nessas zonas, para eles. Então, acaba que vem esse fluxo migratório para as zonas urbanas, né? Então, isso é... Aqui na capital, por exemplo, né? Nós temos aí o Jabotiana. Apareceram jacarés, depois dessas enchentes, mas, realmente, aquela é uma área que existiam muitos animais há muitos anos atrás, né? Isso precisa ir muito longe, né? Há 10 anos atrás, aquela área ali era toda a área de fazendas, que existiam matas. Então, existiam as reservas legais, onde esses animais tinham esses ambientes. Então, com a transformação daquela ali para a área urbana, as áreas de reservas legais viraram áreas verdes, que são 5% do empreendimento. Então, esses animais perderam seus habitats. Então, eles procuram esse fluxo e aí, acaba, às vezes, tendo que vir em direção aos ambientes urbanos. Isso tem ocasionado essa presença dele, principalmente no período chuvoso, como foi agora, recentemente. Então, durante o período chuvoso, elas cheias de rios e dificultam a presença de alimentos para ele. Então, eles vêm em busca desses alimentos e tem a ocorrência bem maior. Como também na Caatinga, durante o período de seca, que ainda é comum o pessoal fazer a queimada das áreas para depois plantarem a roça, ocorre isso também, esse fluxo desses animais de Caatinga para centros urbanos em busca de alimento e fugindo da queimada, no caso, né? Então, desmatamento, crescimento imobiliário, são alguns fatores que têm levado a esse aparecimento dessa forma mais comum. São os fatores preponderantes para esses ocorrentes. Nós temos também aquela abertura de estradas, né? Em matas, a abertura, por exemplo, da SSM é uma área que também poderá aparecer, né? Constantemente. Isso, a abertura de estradas para o desenvolvimento ocasiona também a perda dos habitats, né? Então, uma das coisas que muito acontece é atropelamento desses animais. Então, são eles tentando fugir desse ambiente que foi conturbado, mas que, uma vez ou outra, eles precisam se alimentar e têm que procurar os alimentos. E, às vezes, não encontram e se deparam com estar na área urbana, que antes era a área rural. A situação desses animais aqui no estado de Sergipe é preocupante, né? Até mesmo extinção de alguns animais silvestres? Eu acredito que sim. O pessoal da Universidade Federal, principalmente, tem feito levantamento de registro, principalmente, de mortalidade de animais nas rodovias do estado como um todo. E a gente, lá pelas CERDUBS, na SERMA, junto com eles, estamos tentando elaborar um livro da fauna e flora ameaçada, provavelmente até o final do ano a gente consiga, para alertar e tentar minimizar esses fatores, principalmente. Está aí, portanto, muito obrigado, engenheiro, aqui, Elísio, trazendo todas essas informações e uma preocupação, né? Esse levantamento que está sendo feito pode, sim, ajudar. Olha só, ele me disse que são apenas 13% de floresta aqui em Sergipe, principalmente ali em Areia Branca, no Parque Nacional de Itabaiana. Imagina só que situação, hein, Sérgio? Samara Fagundes, minha apresada, pensei também a respeito dos animais que são retirados do seu habitat natural de forma absolutamente irresponsável. Existem pessoas que têm essa tremenda, dessa péssima mania de retirar o animal e coloca para o nosso convívio. Não pode. Obrigado, querida. Obrigado pela informação. Obrigado pela contribuição. Então, toma muito cuidado. Presta muita atenção. O gostoso, eu falava aqui com o Joel, é você ver um animalzinho solto, livre, leve, à vontade, até com relação a passarinhos. Olha lá, o bichinho preferido da Lili. A Lili falou para mim, Serginho, eu me apaixonei pelo Saruê, dá para levar para casa? Eu falei, não, Lili, não pode. Ele é brabinho. Eu falei, mas eu gosto do bicho brabo mesmo, Serginho. Olha lá, olha o Saruê. A Lili, a Eliane Cardoso, apaixonadaça pelo Saruê. É verdade, 8 horas e 28 minutos e também é o preferido da Lili. Ela falou agora, ela veio aqui no Switcher, falou para mim, só apaixonado, eu quero ter um bicho desse. Mas a coisa é muito séria, você tem que prestar muita atenção. Assim que você ver um animal feito esse, liga para a DEMA que faz um trabalho espetacular, diga-se de passagem. Isso é muito bom. Tenhamos, então, responsabilidade para com esses animais. Mas o Saruê é bonitinho. É brabinho, mas é bonitinho mesmo. 8 horas e 29 minutos.